Denúncias de maus tratos e matança de cães levaram a Comissão de Proteção aos Animais a Manhuaçu, na zona da mata. O presidente da comissão disse que recebeu cerca de 80 denúncias contra o canil de Manhuaçu. Segundo protetores dos animais, o município justifica a suposta matança como eutanásia, prática usada na medicina para causar a morte sem sofrimento a um doente terminal. Os animais sumindo da rua e sumindo também do canil. Se não há feira de adoção, se não há uma política de castração, se não há adoções por parte da sociedade, para onde estavam indo esses animais? Apesar de carcaças de cães terem sido vistas durante a visita, a coordenadora da Vigilância Ambiental do município negou que os animais estejam sofrendo maus tratos ou sendo sacrificados sem critérios. Não, isso não procede, gente. Todo animal que tenha necessidade de ser eutanasiado, ele passa pelo critério médico veterinário, ele atende a portaria e a resolução do Conselho Regional, Conselho de Medicina Veterinária Federal. Há um ano, a Prefeitura assinou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, comprometendo-se a fazer melhorias no local. O acordo que venceria agora foi prorrogado por mais um ano. Uma das medidas anunciadas pela Secretaria de Saúde é a construção de outro canil, já que o atual fica bem ao lado do lixão da cidade. A obra do novo canil já deveria estar em andamento. O que aconteceu foi que nós vamos instalar o canil onde hoje funciona o matadouro municipal. Nós estamos aguardando a desocupação do matadouro que irá passar para o frigorífico e assim que tiver realizado a desocupação, nós imediatamente começamos com a terraplanagem. O presidente da comissão não ficou satisfeito com o que ouviu das autoridades municipais. A eutanásia é uma prática que ela deve ser feita para um animal que não tem recuperação. Daí seria um extermínio desses animais. Então nós, é uma prática que nós condenamos em todas as cidades e a comissão irá tomar as medidas cabíveis. Depois da visita ao canil, a comissão veio à Delegacia Regional de Manhã Sul pedir agilidade na investigação das denúncias de maus tratos e discutir a possibilidade de criação de um núcleo de proteção aos animais na cidade. Eu vejo de muito, muito bons olhos e acredito muito que isso venha, eu quero que isso venha a acontecer para nós trazermos uma solução para a comunidade.